Fala galera, eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Damas Tech. E no vídeo de hoje eu estou aqui trazendo para vocês como resolver um probleminha muito chato, que acontece em muitos aplicativos. Eu vou estar explicando bem direitinho como resolver, certo? E o de hoje é se o seu Facebook está fechando sozinho, tá bom? E você não sabe o que fazer, não entre em desespero, que a gente vai resolver isso agora de maneira muito simples e rápida, certo? Eu só vou te pedir uma coisinha, se eu te ajudar nesse vídeo, é isso aí, ajuda também aqui o canal, família. Se inscreve aí, tá? Vai estar ajudando muito, você não imagina o quanto, só com a sua inscrição, exatamente. E se gostar do vídeo, deixa o like, é isso aí, deixa o like, tá bom? Ah, e não pode esquecer, né, de ativar sempre o sininho para sempre ser notificado, tá bom? Quando chegar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá aqui no caso, família. Olha, em relação aqui ao Facebook, está fechando sozinho, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se tem atualização na Play Store, tá? Se você tem as suas atualizações desativadas e tudo mais, tá bom? Veja aqui se tem alguma atualização na sua Play Store, vem aqui ao Facebook, tá bom? No meu caso aqui eu já atualizei ele, mas dá uma verificada aí sempre se tem alguma atualização. Pois essas atualizações sempre vêm com algumas soluções para resolver esse tipo de bug, né, ou de mal interferência com relação ao aplicativo que acaba fechando e entre outras coisas demais, tá bom? Então sempre verifica aí se tem algum tipo de atualização, tá? Depois de verificar a atualização, né, se não tiver e está ocasiando esse tipo de erro, então pode ser um probleminha técnico mesmo no próprio aplicativo. E a gente pode estar resolvendo isso, tá, de uma maneira bem simples. Você pode estar segurando em cima do seu aplicativo, certo? Vai estar aparecendo essas opções aqui, tá bom? Lembrando que essa parte vai variar de dispositivo para dispositivo, tá bom? Você pode aparecer outros ícones aqui na vertical, mas o mais importante é que esse ícone não muda, esse do meio, certo? Esse do meio aqui, ó, esse aí, círculo com o I no meio, tá bom? Você pode estar clicando nele aí que ele vai abrir direto nas configurações do seu aplicativo, tá bom? Não precisa você ir lá em configurações, aplicativos, né, procurar aplicativo de um por um, lá, blá, blá, essas coisas não precisa. Então você pode estar vindo aqui direto mesmo, tá bom? Então depois de você ter feito isso, tá? Lembrando que essa parte vai variar um pouco de dispositivo para dispositivo, certo? Muito importante ressaltar isso. Mas o caminhão mesmo, você vai estar procurando aí, tá bom, por armazenamento. No seu caso aí, tiver armazenamento, você vai lá e limpar cachê e limpar dados, certo? Aqui no caso, ó, para quem tem essa versão, eu estou gravando no Poco X3 Pro, né, da Xiaomi. Então, se tiver aqui, você pode estar clicando aqui em limpar cachê, certo? Pode estar dando limpar cachê e depois dar um limpar dados aí para estar verificando isso. Depois de você dar o limpar dados, certo? Vamos aqui para outra coisinha aqui, tá bom? Limpar os dados, limpar o cachê, beleza? E agora você vai estar verificando aqui as permissões, certo? Você vai estar verificando aqui as permissões do seu aplicativo, tá bom? Ver aí se está tudo permitido. Olha, aqui no caso não está a câmera permitida, certo? Você pode estar ativando aí as permissões do seu aplicativo, porque isso muitas vezes causa interferência. Então, eu vou ativar todos porque o meu já está funcionando normalmente, tá bom? Mas se eu estiver causando aqui, pode ser algum desses aqui. E você é muito importante estar ativando aí as permissões no seu aplicativo, tá bom? Para evitar esse tipo de coisa e tudo mais, certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né? Se gostou, já sabe, beleza? Deixa o like aí, certo? Então, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!